Salve galera, aqui é o Rodrigo falando, trazendo aí mais um vídeo para o nosso canal, Rodrigo Araújo Gameplay Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma gameplay de busão, minha segunda gameplay de busão aqui no canal Estamos aqui com o Jumbus da Buscar, Jumbus 360 equipado com motor Scania Busão aí do Mossato lá da galera da Modshop Classe a esse busão também rapaziada Então, vamos a rota A viagem que a gente vai fazer é uma viagem saindo daqui de São Paulo Com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul Essa viagem, ela tem mais de 900 km E aí eu vou fazer aqui a primeira etapa dela, nessa gameplay A gente vai seguir até a rodoviária de registro Então, vamos que vamos Aqui ó, mostrar um pouquinho para vocês do interior do busão Fala sério hein rapaziada Vou soltar aqui o freio de mão Então, vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Agora aqui tem que sair na moralzinha pra poder passar pro outro lado Vamos que vamos galera, pé em Deus e pé na estrada Ah, tinha um buraquinho básico ali A CIDADE NO BRASIL 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 Piu 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, nós, até que enfim agora tem espaço pra andar. Vamos tocar em frente aí pela BR-116, vamos que vamos. Vamos que vamos que ainda tem chão pela frente. Vai esticada no motorzão Scania, ó. É, então pede pra acelerar. Olha a chamada no freio motor aqui. Vou pegar uma saída pra registro aqui, hein, galera. Vamos lá. Olha a cor do sol bonito, ó. É um show de imagens aí pra vocês. Rapaziada que me segue aí no canal. Espetáculo de imagem. Vamos dobrar aqui à direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 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 O que é isso? Vamos parar aqui na plataforma 2 É isso aí galera Chegamos aqui ao final de mais uma gameplay Estamos aqui na rodoviária de registro Para a primeira parada da etapa da nossa viagem Se você gostou deixa seu like aí Compartilha esse vídeo Segue nossa página no Facebook aí Para dar aquela fortalecida para o canal Beleza galera? Tamo junto aí Até a próxima